Quem sou eu? Quem? O que você diz? O que se vê nem sempre é quem sou Meus acertos e os meus erros, enfim, não revelam tudo quanto há em mim O que sou é mais do que se vê quem sou vai além do que eu possa merecer Sou alguém a quem Deus ama, sou filho que finalmente aprende a aceitar O imerecido amor do Pai que assim me salva do olhar do mundo e até de mim Meus acertos e os meus erros, enfim, não revelam tudo quanto há em mim O que sou é mais do que se vê quem sou vai além do que eu possa merecer Sou alguém a quem Deus ama, sou filho que finalmente aprende a aceitar o imerecido amor do Pai Que assim me salva do olhar do mundo e até de mim Assim eu sou Amém 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 Amém